Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Cidades flutuantes fantasmas estão surgindo em cima das nuvens em várias cidades da China. Milhares de pessoas que presenciaram esses grandes mistérios estão assustadas, e sem acreditar no que viram. Imagens e vidros, que foram registrados no exato momento da aparição. Dava pra ver perfeitamente prédios, e casas desenhados nas nuvens, como se fosse uma cidade fantasma, e até um castelo apareceu. Muitos internautas acreditam ter sido algo sobrenatural, de que isso possa ser algum tipo de portal para o universo paralelo. Ou até mesmo uma invasão extraterrestre. Já outros dizem ser alguma ilusão ótica, um tipo de miragem. Os vídeos e fotos, que você vai ver agora, foram capturados por moradores locais. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.